Olá pessoal, nesta gravação eu vou mostrar para vocês como podemos registrar um domínio web. Existem várias empresas que fornecem serviços para registro de domínios e hospedagem de sites. Algumas fornecem apenas o serviço de registro de domínio, outras apenas o serviço de hospedagem, enquanto outras fornecem tanto o serviço de registro quanto o serviço de hospedagem de sites. Eu vou fazer uma demonstração aqui apenas de registro de domínio. Para isso, eu escolhi o Godere, que é uma empresa bem conhecida mundialmente e também no Brasil. O primeiro passo, uma vez na página principal do Godere, é verificar a disponibilidade de um determinado domínio. Eu vou tentar, por exemplo, Rodrigo Pagliares, que é o meu nome. Observe que nós temos disponíveis os domínios rodrigopagliares.com, rodrigopagliares.com.br e alguns outros aqui para baixo. Como é apenas uma demonstração, eu vou pegar um domínio um pouco mais barato, pois o meu objetivo é apenas demonstrar nesta videoaula e criar um site para o pessoal em gravações futuras. Eu acho que esse rodrigopagliares.xyz atende aquilo que eu preciso no momento, até porque custa apenas R$ 9,49 no primeiro ano. Vou adicionar o carrinho. Observe que foi colocado no carrinho de compras, um subtotal de R$ 61,00, mas aparentemente porque o registro está para dois anos. Vou colocar apenas um ano. E vocês vão observar que, além do registro, uma série de outras características, funcionalidades, vão ser ofertadas para que você possa adquirir. Eu vou negar basicamente todas e vou apenas focar no registro do domínio em particular, tendo em vista que é apenas uma demonstração. Então, no meu caso aqui, vai ficar em R$ 9,49. Vou colocar a boa escolha para continuar. Foi solicitado para eu poder criar uma conta. Eu já tenho uma conta. Eu tenho um domínio agliares.xyz, mas eu vou simular um outro e-mail para começar do zero e eu poder fazer, inclusive, o registro com vocês. Então, eu vou continuar com o e-mail e vou criar uma conta para o meu e-mail. Conforme vocês podem ver, como eu já tenho um registro com outro e-mail, o nome de usuário não funcionou. Então, vou criar um outro nome de usuário. Vou pensar numa senha aqui. Acho que está bacana. Vou clicar em criar conta. Conforme eu disse para vocês, no processo de aquisição de domínio, uma série de outros serviços serão ofertados, como proteção de domínio ou diversas outras características. Eu vou selecionar sem proteção, porque eu não quero gastar mais, né? Também vou desmarcar aqui para começar um site grátis. Não é objetivo, é apenas mostrar como registrar um domínio. Perguntando se eu quero criar um e-mail personalizado, também é pago, R$ 5,99 por mês. Não, não quero. Cheguei aqui numa página, talvez com o resumo da minha compra. Registro para um ano. Rodrigo Pagliares.xyz. R$ 9,49. Acho que estou pronto para pagar, né? Então, repare que eu tenho várias formas de pagamento. Via cartão, via boleto. Vou clicar pronto para pagar. Como estou criando a conta agora, eu vou precisar fornecer alguns dados pessoais. Então, eu vou preencher aqui junto com vocês. Após preencher tudo, vou clicar em salvar. E observe que agora tem um resumo da cobrança. Tem que escolher agora a forma de pagamento. Eu posso pagar por cartão, conforme vocês podem ver. O valor total fica R$ 10,39 com os impostos. Transferência bancária, outra forma de pagar. O boleto. Vou selecionar o boleto para facilitar aqui. Apareceu uma mensagem que eu serei redirecionado para o site do provedor de pagamento para concluir a compra. Vou revisar aqui o meu pedido. Basicamente é o que eu preciso. Mais uma vez um resumo aqui. Tudo certinho. Continuar a compra. Mais uma vez é solicitado qualquer forma de pagamento. Eu quero o boleto. Vou confirmar. Observe que apareceu para mim o boleto para pagamento. Vou selecionar em imprimir boleto. Vou salvar como PDF. No meu caso eu vou selecionar a minha pasta desktop para salvar esse boleto. Vou clicar em voltar. Observe que eu tenho uma tela com uma mensagem indicando que uma cópia do meu recibo foi enviada para paglares.gmail.com na data de hoje, 27 de 5 de 2022. Não vou comprar outro domínio, então vou para a minha conta. E observem que alguns detalhes podem ser acessados a partir desta página com dados sobre a minha conta. Poderia vir no menu configurações de conta, conforme vocês podem ver. Aqui à direita no canto superior eu tenho dados sobre o meu usuário que eu acabei de criar, o Rodrigo Pagliares. E eu vou mostrar agora para vocês se eu recebi um e-mail indicando o meu processo de aquisição desse domínio. Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês o que acontece se tentarmos acessar o domínio recém-adquirido. www.rodrigopagliares.x.com Observe que a mensagem que o site não pode ser alcançado é exibida. Eu fiz o pagamento do boleto bancário há pouco. E algumas horas depois eu recebi um e-mail de confirmação de pagamento, como pode ser visto na minha caixa de e-mails. Eu também recebi um segundo e-mail com agradecimento pelo meu pedido, com algumas informações que eu posso colocar o meu domínio em funcionamento, e um resumo do meu pedido para o domínio rodrigo-pagliares.xyz. Posso clicar em gerenciar seus domínios. Observe que eu sou redirecionado para a minha conta, onde já está inclusive disponível o domínio rodrigo-pagliares.xyz. E observem agora que quando eu navego no navegador web para o endereço www.rodrigo-pagliares.xyz, uma página do Godere, indicando que o domínio já está registrado no meu nome, é exibida. Diferentemente da página que eu mostrei para vocês de sítio eletrônico não encontrado, que era exibida enquanto eu não havia efetuado o pagamento do boleto bancário. Até mais, pessoal!